Senhor Presidente do Congresso Nacional, Senador José Sarney, Senhores Chefes de Estado e de Governo, que me honram com as suas presenças, Senhor Vice-Presidente da República, Michel Temer, Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Marco Maia, Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro César Peluso, Senhoras e Senhores Chefes das Missões Estrangeiras, Senhoras e Senhores Ministros de Estado, Senhoras e Senhores Governadores, Senhoras e Senhores Senadores, Senhoras e Senhores Deputados Federais, Senhoras e Senhores Representantes da Imprensa, meus queridos brasileiros e brasileiras, Pela decisão soberana do povo, hoje será a primeira vez que a faixa presidencial se engirar o ombro de uma mulher. Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Deputados, Sinto uma imensa honra por essa escolha do povo brasileiro e sei o significado histórico dessa decisão. Sei também como é aparente a suavidade da seda verde-amarela da faixa presidencial, pois ela traz consigo uma enorme responsabilidade perante a nação. Para assumi-la, tenho comigo a força e o exemplo da mulher brasileira. Abre o meu coração para receber neste momento uma centelha da sua imensa energia. E sei que meu mandato deve incluir a tradução mais generosa dessa ousadia do voto popular, que após levar à presidência um homem do povo, um trabalhador, decide convocar uma mulher para dirigir os destinos do país. Vem para abrir portas para que muitas outras mulheres também possam no futuro ser presidentas. E para que, no dia de hoje, todas as mulheres brasileiras sintam o orgulho e alegria de ser mulher. Não venho para enaltecer a minha biografia, mas para glorificar a vida de cada mulher brasileira. Meu compromisso supremo, eu reitero, é honrar as mulheres, proteger os mais frágeis e governar para todos. Vem, antes de tudo, para dar continuidade ao maior processo de afirmação que este país já viveu nos tempos crescentes. Vem, antes de tudo, venho para consolidar a obra transformadora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Venho para consolidar a obra transformadora do presidente Lula, com quem tive a mais vigorosa experiência política da minha vida. E o privilégio de servir ao país, a seu lado, nesses últimos anos. De um presidente que mudou a forma de governar e levou o povo brasileiro a confiar ainda mais em si mesmo e no futuro do país. A maior homenagem que posso prestar a ele é ampliar e avançar as conquistas do seu governo. Reconhecer, acreditar e investir na força do povo foi a maior missão que o presidente Lula deixa para todos nós. Sob a sua liderança, o povo brasileiro fez a travessia para uma outra margem da nossa história. Minha missão agora é de consolidar esta passagem e avançar no caminho de uma nação geradora das mais amplas oportunidades. Quero, neste momento, prestar minha homenagem a outro grande brasileiro, incansável lutador, companheiro que esteve ao lado do presidente Lula nesses oito anos, nosso querido vice-presidente José Lula. Que exemplo de coragem e de amor à vida nos dá este grande homem. E que parceria fizeram o presidente Lula e o vice-presidente José de Alencar pelo Brasil e pelo nosso povo. Eu e o vice-presidente Michel Temer nos sentimos responsáveis por seguir no caminho iniciado por eles. Um governo se alicerça no acúmulo de conquistas realizadas ao longo da história. Ele sempre será, ao seu tempo, mudança e continuidade. Por isso, ao saudar os extraordinários avanços recentes liderados pelo presidente Lula, é justo lembrar que muitos, a seu tempo e a seu modo, deram grandes contribuições às conquistas do Brasil de hoje. Vivemos um dos melhores períodos da vida nacional. Milhões de empregos estão sendo criados. Nossa taxa de crescimento mais que dobrou. E encerramos um longo período de dependência do Fundo Monetário Internacional, ao mesmo tempo em que superamos a nossa dívida externa. Reduzimos, sobretudo, a nossa dívida social. A nossa histórica dívida social. Resgatando milhões de brasileiros da tragédia da miséria. E ajudando outros milhões a alcançarem a classe média. Mas, em um país com a complexidade do nosso, é preciso sempre querer mais. Descobrir mais. Inovar nos caminhos. E buscar sempre novas soluções. Só assim poderemos garantir aos que melhoraram de vida que eles podem alcançar mais. E provar aos que ainda lutam para sair da miséria que eles podem, com a ajuda do governo e de toda a sociedade, mudar de vida e de patamar. Que podemos ser, de fato, uma das nações mais desenvolvidas e menos desiguais do mundo. Um país de classe média sólida e empreendedora. Uma democracia vibrante e moderna. Plena de compromisso social, liberdade política e criatividade. Queridos brasileiros e queridas brasileiras. Para enfrentar esses grandes desafios, é preciso manter os fundamentos que nos garantiram chegar até aqui. Mas, igualmente, agregar novas ferramentas e novos valores. Na política, é tarefa indeclinável e urgente uma reforma, com mudanças na legislação, para fazer avançar nossa jovem democracia. Para fazer avançar nossa jovem democracia, fortalecer o sentido programático dos partidos. E aperfeiçoar as instituições, restaurando valores e dando mais transparência ao conjunto da atividade pública. Para dar longevidade ao atual ciclo de crescimento, é preciso garantir a estabilidade. Especialmente a estabilidade de preços. E seguir eliminando as travas que ainda inibem o dinamismo da nossa economia. Facilitando a produção e estimulando a capacidade empreendedora de nosso povo. Da grande empresa até os pequenos negócios locais. Do agronegócio à agricultura familiar. É, portanto, inadiável a implementação de um conjunto de medidas que modernize o sistema tributário. Orientado pelo princípio da simplificação e da racionalidade. O uso intensivo da tecnologia da informação deve estar a serviço de um sistema de progressiva eficiência e elevado respeito ao contribuinte. Valorizar nosso parque industrial e ampliar sua força exportadora será a meta permanente. A competitividade de nossa agricultura e da nossa pecuária, que faz do Brasil grande exportador de produtos de qualidade para todos os continentes, merecerá toda a nossa atenção. Nos setores mais produtivos, a internacionalização de nossas empresas já é uma realidade. O apoio aos grandes exportadores não é incompatível com o incentivo, o desenvolvimento e o apoio à agricultura familiar e ao microempreendedor. As pequenas empresas são responsáveis pela maior parcela dos empregos permanentes em nosso país. Merecerão políticas tributárias e de crédito perenes. Valorizar o desenvolvimento regional é outro imperativo de um país continental, sustentando a vibrante economia do Nordeste, preservando, desenvolvendo e respeitando a biodiversidade da Amazônia no Norte, dando condições à extraordinária produção agrícola do Centro-Oeste, à força industrial do Sudeste e à pujança e o espírito de pioneirismo do Sul. É preciso, antes de tudo, criar condições reais e efetivas, capazes de aproveitar e potencializar, ainda mais e melhor, a imensa energia criativa e produtiva do povo brasileiro. No plano social, a inclusão só será plenamente alcançada com a universalização e a qualificação dos serviços essenciais. Esse é um passo decisível e irrevogável para consolidar e ampliar as grandes conquistas obtidas pela nossa população no período do governo do presidente Lula. É, portanto, tarefa indispensável, uma ação renovadora efetiva e integrada dos governos federais, estaduais e municipais, em particular nas áreas de saúde, da educação e da segurança, o que é vontade expressa das famílias e da população brasileira. Queridos brasileiros e brasileiras, a luta mais obstinada do meu governo será pela erradicação da pobreza extrema e a criação de oportunidades para todos. Uma expressiva mobilidade social ocorreu nos dois mandatos do presidente Lula. Mas ainda existe pobreza a envergonhar nosso país e a impedir nossa afirmação plena como povo desenvolvido. Não vão descansar enquanto houver brasileiros sem alimento na mesa, enquanto houver famílias nos exalendo das ruas, enquanto houver crianças pobres, abandonadas à própria sorte. E quando houver famílias nos exalendo das ruas, enquanto 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 houver famílias nos exalendo das ruas, e quando houver famílias nos exalendo das ruas,